Bom dia a todos, hoje é dia 12 de abril de 2022, estamos no primeiro quadrimestre da disciplina de síntese orgânica O tópico de hoje vai ser catálise, eu vou falar muito geral e aí quem tiver interesse em uma ou outra área específica da catálise Eu sugiro que vocês corram atrás das referências, caso vocês tenham mais interesse, alguma coisa mais específica Eu sugiro que vocês deem uma olhada, existem várias referências dessa área que é enorme Tanto é que tem uma disciplina separada na pós também sobre catálise O que a gente pode começar, quando a gente começa a falar de catálise, começa a classificar A gente pode classificar inicialmente pelos dois grandes grupos, a catálise heterogênea e a catálise homogênea Heterogênea, as duas fases são diferentes e a homogênea a gente tem uma fase só, uma fase líquida É um catálise líquido misturado no solvente E a heterogênea não, é sólido, gás, sólido, líquido, líquido, gasoso e assim vai E muitas vezes a catálise heterogênea é uma catálise que ocorre, são mediadas por fenômenos de superfície Então os mecanismos que ocorrem em catálise heterogênea geralmente são mecanismos de reações de superfície Enquanto que a homogênea é a molecular, é aquela que a gente usa as moléculas para mostrar o mecanismo de uma reação catalisada Outra maneira de a gente dividir a catálise é uma coisa que foi criada, eu acabei compilando aqui Existe a cartálise metálica, a organometálica também, a biocatálise, a organocatálise, fotocatálise, a autocatálise Existem outros tipos, tá? Mas creio que as principais são essas Existem também algumas variantes da catálise que misturam todas essas daqui Mas ultimamente já falei em algumas aulas, né? A catálise assimétrica Existe o conceito de autocatálise, quem tiver mais interesse, sujo de vocês deem uma olhada É uma coisa bem específica, mas acontece em algumas situações A multicatálise, catálise computacional, isso aqui quem trabalha com química teórica é uma área bastante interessante A parte de nanozimas seria uma coisa relacionada à química de nanomateriais com enzimas Seria uma mistura desses dois Anticórpios catalíticos é uma coisa também bastante específica Eu acho que é dentro da biocatálise, tá? A biocatálise está muito relacionada a enzimas, mas anticórpios não são necessariamente enzimas E existem algumas biomoléculas que apresentam atividade catalítica Bem, isso aqui eu não vou detalhar, né? Porque é uma coisa que a gente já vê desde o ensino médio Que é o conceito de uma reação catalisada e não catalisada É uma maneira geral que a gente vê principalmente nas primeiras disciplinas de química, né? Que a reação catalisada geralmente é uma reação com uma menor energia de ativação, uma reação que vai mais rápido Aqui é que eu peguei de uma figura de um livro de bioquímica, né? E aqui uma reação catalisada por enzimas E a reação catalisada por enzimas, a gente vê essa curva um pouquinho diferente de uma curva tradicional de uma reação catalisada, né? Porque nesse caso aqui envolve intermediários Intermediários, principalmente em enzimas substrato, enzimas produtos Mas não deixa de ser também uma reação catalisada, uma vez que o ΔG da reação catalisada é menor do que uma reação não catalisada O que eu quero frisar aqui é que muitas vezes quando o aluno, principalmente aluno de graduação, vê uma curva dessa, né? A gente acha que o mecanismo é o mesmo E essa curva aqui, o que eu acho mais apropriada para mostrar o conceito de catálise É porque o caminho que a reação vai é um caminho totalmente diferente quando você adiciona um catalisador no meio, tá? Então essa curva mais baixa leva a entender que o mecanismo é parecido Só que a única diferença é o abaixamento da energia de ativação Então muitas vezes, eu acho importante quando a gente ensina a catálise É mostrar um outro gráfico que é a fração de moléculas É esse gráfico que relaciona a fração de moléculas com energia cinética Uma reação normal, eu vou tentar desenhar aqui, tá? Esse ponto aqui, que é a escala de energia Aqui é a energia de ativação Tem dois Renan entrando aqui Energia de ativação E aqui, o que eu coloquei aqui é uma curva de distribuição de moléculas Então existe uma fração maior que está abaixo da energia de ativação E existe essa fração de moléculas que supera a energia de ativação Ou seja, essas moléculas aqui estão com uma energia cinética superior a energia de ativação Significa que essa fração aqui vai reagir Então é uma reação que provavelmente vai formar um pouco de produto Em uma velocidade relativamente baixa O aumento de temperatura, não estou falando de catálise ainda Mas o aumento de temperatura faz justamente isso aqui A gente, aumento de temperatura é uma das coisas que a gente faz Quando a gente quer aumentar a velocidade de reação A gente aumenta a fração de moléculas Que atinge uma energia cinética maior que a energia de ativação Isso faz com que uma fração maior Consiga ser formada, ser convertida no produto Então a temperatura, a pressão Ela não afeta a energia de ativação de uma reação Porque o mecanismo vai ser o mesmo Agora, quando a gente faz uma catálise O que acontece? Catálise é um outro caminho Então se é um outro caminho, é outro mecanismo Se é outro mecanismo, é uma outra energia de ativação Então ela diminui a energia de ativação Como a gente já definiu lá atrás Isso faz com que uma fração bem maior De moléculas seja convertida em produto Então esse tipo de curva eu acho mais interessante Porque relaciona um pouco a parte de distribuição É uma parte mais estatística Quando a gente fala de catálise E fatores que afetam a velocidade da reação Mas voltando aqui Daquela classificação principal de catálise Que é de distinguir catálise heterogênea e homogênea Eu já defini lá que na catálise heterogênea A fase do catálise do dor é diferente dos reagentes Existe a catálise de transferência de fase Eu não sei quem já trabalha com catálise de transferência de fase Que do inglês é phase transfer catalysis É uma catálise em que você tem Vamos supor que a maioria de vocês trabalha com balão de reação Você coloca um catalisador inorgânico Fica na fase aquosa E os seus reagentes Eles são orgânicos e ficam na fase orgânica Por exemplo, na fase de cima E aí você coloca um peixinho e põe para misturar Catálise de transferência de fase A fase não deixa de ser também uma espécie de catálise heterogênea Apesar do catálise estar dissolvido em uma fase Mas os seus reagentes estarem em outra fase Que é diferente do catálise do catálise do dor Então eu poderia dizer que CTF O catálise da sexta fase Também poderia ser classificado Com um tipo de catálise heterogênea Existem grupos de pesquisas que trabalham só nisso Exemplos de reações bastante conhecidas Que são mediados por catálise heterogênea Haber-Bosch Alguns catalisadores de níquel Níquel-Honey É um reagente bastante comum em síntese Faz reações de redução Uso de zeólitas Óculos metálicos Eu acho que a linha de pesquisa dos professores Tem um grupo de catálise na universidade Professor Wagner, Dalmo Eles trabalham bastante com catálise heterogênea Mediados por óculos metálicos Catálisadores suportados Por exemplo, os paládeos suportados em carvão Certo? Eletroquímica Eletrocatálise Então pode ser classificada como catálise heterogênea Quais são as vantagens desse tipo de catálise? O reuso do catálisador fica muito mais fácil Então como o catálisador está em uma fase diferente dos reagentes O reuso, que é uma das principais características de uma catálise É bem mais vantajosa nesse tipo A estabilidade do catálisador Ele não fica... O fato de agitar em fases diferentes Facilita a separação, o reuso E isso faz com que o catálisador fique mais estável E os mecanismos são mediados por reações que ocorrem na superfície do catálisador Na catálise homogênea, os componentes estão na mesma fase O catálisador tem uma estrutura definida Como os catálisadores Que a gente já viu algumas reações lá atrás Em síntese assimétrica O mecanismo geralmente a gente escreve por reações orgânicas Mecanismos de reações Elas têm uma grande quimio-reage de sério-seletividade Por causa desse tipo de catálise mais molecular Então isso faz com que a gente controle melhor a quimio A régio e a sério-seletividade A principal desvantagem, pelo fato de ela ser homogênea É a dificuldade de a gente separar o catálisador no final da reação Uma das maneiras de minimizar isso É justamente colocar o catálisador em uma fase líquida Imissível da fase líquida dos reagentes Isso facilita um pouco Ou suportar esses catalisadores, por exemplo, em matrizes sólidas Carvão, sílica, alumina Vários tipos de sólidos que podem suportar alguns tipos de catalisadores Bem, vamos falar rapidamente então desses tipos Agora dessa outra maneira de a gente classificar a catálise A catálise organometálica ou metálica Eu vou abrir reações bastante usadas Eu peguei aqui do Wikipedia Alguns tipos de reações que a gente pode usar a catálise organometálica Ou simplesmente metálica Hidrogenação, hidroxililação, hidroxililação, metase olefina Polimerizações, oligomerizações, hidrocarboxilações, carbonilações, hidroformilações E isso vai embora Existem muitas reações aqui Se eu escolhesse algumas reações de catálise organometálica Eu escolheria esses três Para mostrar para vocês A gente já viu Esse e esse Falta falar hoje talvez da metase de olefina Eu não lembro Com a impressão que eu já falei de metase Agora fiquei em cafifada Vamos só relembrar então a hidrogenação assimétrica Que foi a síntese assimétrica Que foi tema do prêmio 9 nos anos 2000 O Neuor e o Chapman e o Neuoros dividiu esse prêmio 9 Por desenvolverem catalisadores mais seletivos Principalmente na questão da estereoquímica Então se você tem um produto que pode ser formado Uma mistura, por exemplo, uma mistura de enantiômeros Esses pesquisadores desenvolveram catalisadores Que conseguem seletivamente levar a formação de um enantiômero Preferencialmente em relação ao outro Uma das aplicações desses catalisadores Que o Neuoros preparou É a síntese, por exemplo, do naproxen Que é o princípio ativo desse anti-inflamatório Bastante consumido A reação que ele faz é uma reação de hidrogenação Hidrogenação, ele reage com duplas Então cada hidrogênio vai ser incorporado em cada átomo de carbono da dupla Só que dessa maneira, sem o catalisador A gente levaria a uma mistura Do hidrogênio para trás e do hidrogênio para frente Então a gente levaria essa mistura de produtos aqui Só que graças a esse catalisador quiral Que é a mistura desse sal de rutênio Com esse ligante que é o BINAP Ele faz um catalisador que consiga diferenciar as duas faces do alceno Isso faz com que a hidrogenação seja preferencialmente feita em uma das faces Desse plano desse carbono SP2 Eu não vou explicar todos os detalhes disso Quem tiver mais interesse Dá uma olhada Talvez até no próprio site do Prêmio Nobel Tenha alguma coisa O Sharpless também dividiu o Prêmio Nobel junto com o Neuori Ele fez algo parecido Enquanto que o Neuori Ele focou um pouco mais na hidrogenação Na redução O Sharpless Ele focou mais nas reações de oxidação Por exemplo, epoxidação e de hidroxilação também De hidroxilação e epoxidação Então de uma bordagem muito similar à do Neuori A gente tem aqui um alceno A presença de hidroperóxido Faz com que o alceno seja convertido a epóxido Na ausência desse ligante Desse assistente Desse catalisador Que na verdade é uma É uma É uma catálise assimétrica Ela é mais uma síntese assimétrica Porque se não me engano Aqui ele usa As quantidades desses dois Se a gente não sei se são estequiométricas São catalíticos Eu preciso ver O produto aqui Está mostrando que essa reação Faz levar um epóxido Com 85% de rendimento E 94% de excesso enantiomérico Esse termo aqui É usado para a gente Distinguir o quanto eu tenho Desse enantiomérico Em relação ao enantiomérico Com os dois Com epóxido voltado para frente Então na verdade eu formo um pouco desse aqui Mas a quantidade desse em relação a esse É bem pequena E esse 94% de excesso enantiomérico Significa que eu tenho Se eu classificar esse como A e B É como se eu tivesse a concentração De A Dividido pela soma De A e B Vai dar mais ou menos 0,94 Então somando os dois Eu tenho mais ou menos 94% Desse em relação a esse aqui O mecanismo dessa epóxidação Eu queria ter comentado Vagamente também Envolve a incorporação de um componente quiral Que aqui é o dietil tartarato Esse dietil tartarato Ele se liga ao isopropóxido titânio Tem orbitais D Que aconselhe acomodar esses oxigênios Que estão em marrom do tartarato Isso faz criar um ligante quiral também Por causa dessa estereoquímica do etil tartarato Eu preciso de um indutor quiral Para que eu faça um ligante quiral Então um dos componentes tem que ser quiral No caso do Noyori É o PNAP Que era que induzia a quiralidade Porque ele usou um componente Um componente quiral Para induzir a quiralidade aqui na reação Aqui também Aqui vai ser o dietil tartarato O dietil tartarato possui esses dois grupos Com a estereoquímica definida E aí na adição do hidropéóxido O hidropéóxido titânio tem bastante afinidade Com o oxigênio O hidropéóxido vai Substituir um dos grupos isopropóxido E essa estrutura aqui Faz com que Quando o reagente interagir com o titânio Ele vai ter uma das faces Mais próximas ao hidropéóxido E a epoxidação vai ocorrer preferencialmente Por essa face Um dos requisitos Essa epoxidação Para você fazer essa epoxidação De maneira assimétrica É um dos requisitos É que você precisa ter seu agarro Justamente para coordenar com o titânio Então essa é uma desvantagem Aqui desse processo Mas ela é muito interessante Então a gente viu rapidamente isso daqui Eu preciso comentar um pouco sobre Metátase de olefinas Química de olefinas Tá Que foi o PM9 Dado Foi o tema do PM9 de 2005 Antes de falar de metátase de olefinas Eu preciso fazer um rápido Parênteses aqui Sobre Química de carbenos Química de carbenos É usado muito por grupos De produtos naturais Muitas vezes para a gente fazer Alguma derivatização Para a gente elucidar a estrutura Para a gente fazer um éster A partir de um ácido Um éster metílico A partir de um ácido A gente pode muitas vezes Transformar no cloreto de ácido Para ele deixar mais reativo Jogar metanol em meio básico E aí você tem um éster metílico Existe um método muito mais rápido Só que é um pouquinho mais perigoso Que é usar diásometano A preparação do diásometano Que é um pouquinho chata Um pouquinho perigosa Pode explodir Se você precisa usar Uma vidraria especial Sem atrito Sem vidraria esmerilhada Para você conseguir fazer Essa esterificação Mas é simplesmente Você jogou isso aqui E vai reagir com ácido O mecanismo dessa reação Do diásometano Envolve a química de carbeno O diásometano Ele é bastante instável Então por isso que ele é bastante reativo Ele pode explodir O diásometano Possui essa estrutura Essa forma molecular Ele possui um grupo de saída Bastante larga Que é o nitrogênio O gás de nitrogênio Super inerte E aí Na saída Desse nitrogênio Você forma O que a gente chama de carbeno É um carbono Com duas ligações E um par de elétrons E aí se a gente pensar Deve ser carga negativa Carga positiva Que tipo de É uma espécie carregada Não É uma espécie neutra Só que ele está com 6 elétrons Na camada de valência E esse carbeno Ele pode ser Ele tem uma reatividade Bastante interessante Ele pode reagir com duplas Para formar anéis de 3 Ele pode reagir com álcoois Para transformar em éteres Ou pode reagir com carbonos Éteres ou ésteres Se tiver um carbono Carbonílico Por exemplo Ou ele pode inserir em Ligações CH Para fazer a reação de homologação Ou aumentar o tamanho Da cadeia Então essa reação de esterificação Ela faz parte dessa Dessa classe aqui Né Desse Desse mecanismo aqui O problema do diazometano É ele tem um ponto de abrição Super baixo Ele é tóxico Altamente explosivo E tem que ser usado Sempre em solução Tá E a vida aí Tem que ser especial Tem gente que faz Olhos fechados Hoje em dia De tanto fazer Diazometano O pessoal já acaba Fazendo rapidamente Tem gente que faz isso Em meia hora Faz um diazometano Para reagir Só que é perigoso E essa reação De metástases de olefinas Ela usa essa química De carbenos Para fazer Essa reação Tá Esses carbenos Existem grupos de pesquisa Que estudam Praticamente carbenos E as interações De carbenos com metais E o grupo do grupos Eles pesquisaram Alguns complexos De rutênio Com esses carbenos Tá E descobriu que Esse sal de rutênio Rutênio de cloro Com trifenil fosfina Ele complexa Com esse carbeno Oriundo da Finil de azometano E descobriu Que esse complexo É relativamente estável Tá Você pode estocar Por meses Que não vai decompor E aí Para tentar encontrar Uma aplicabilidade Desse complexo Estável Desse carbeno Eles perceberam Que esse complexo Tem uma reatividade Bastante interessante Que é a reação De metástase De olefinos Como que funciona Essa metástase Vamos supor Que você tenha um composto Um reagente Que tenha duas duplas Nas pontas Esse catalisador Ele vai levar A formação De um produto cíclico Ou seja Ele vai unir Esse carbono E esse carbono Em azul E formar uma dupla Entre eles O requisito É que você já tenha Duas duplas Nas duas pontas Então É como se eu tivesse Dois casais aqui Um par aqui Um par aqui E eles vão trocar De casais Então por exemplo Vamos chamar isso aqui De A, B, C, D Nesses carbonos Então eu tenho Um casal A, B E o casal C, D E o casal se troca Então metástase Está muito relacionada A aquela reação Dupla troca Também é um sinônimo Morpometástase Essa dupla troca Ocorre entre O par A, B e C, D Então vai formar Um par B, C E aqui vai ser O A, B Se a gente pudesse Identificar esses carbonos O mecanismo dessa reação Passa por cinco passos E a gente vai descrever Isso rapidamente O utênio Ele tem bastante afinidade Então com Elétrons Pi Ocorre primeiro Uma círculo adição 2 mais 2 Então é um par De elétrons Pi Com outro par De elétrons Pi Então esse par De elétrons Pi Aqui do carbênio Vai se ligar A um carbono E o par De elétrons Pi Vai se ligar A esse outro carbono Então vai formar Esse anel de quatro Com o utênio No meio E vai ser Essa Basicamente Essa reação Indo pra trás Pra frente Indo voltando Forma esse anel de quatro Foi essa primeira etapa Só que a gente vai fazer Agora a mesma reação reversa E aí vocês vão ver Que tem duas possibilidades Se a gente voltar A reação A gente pode Voltar Da maneira que era antes Eu vou colocar As setas em azul Se eu voltar Usando essas setas Vai voltar Os reagentes Tá E essa reação É justamente isso É ir voltar E voltar Só que pode ter Outro caminho Que é esse em preto Então por esse caminho Em preto Que seria Uma retro 2 mais 2 A gente vai ter Agora O rutênio Complexado Com o reagente Então isso tudo Vai se ligar Com o rutênio Então O carbênio Agora vai ser Transferido Do fenil Agora pra esse grupo Inteiro aqui E aí de novo O que vai acontecer Eu tenho uma outra dupla E esse rutênio Vai fazer Essa troca Com essa outra dupla Então vai formar Um novo anel de 4 E aí depois Vai ter uma Circuladição reversa E aí o que pode acontecer Eu posso levar De volta Os reagentes E isso vai pra cá Mas também Eu posso levar Vou colocar Mecanismo em verde Isso aqui Que eu vou colocar Em verde E vai pra cá Então o rutênio Agora vai ficar Com uma dupla CH2 E aqui eu vou ter O produto Da reação Isso aqui Acaba voltando No ciclo Tá Então todo esse ciclo Aqui Dos espaços 1, 2, 3, 4 Ocorre de novo Então uma ciclização Intramolecular Uma ciclização Uma retro 2 mais 2 Isso sempre Acontece de novo Então Esse catalisador Que agora está Com outro Carbeno Ligado nele Ele vai se Encontrar Com uma outra Molecula Do reagente Vai fazer A ciclização 2 mais 2 Depois vai ter A retro 2 mais 2 E vai formar De novo Isso aqui Esse componente Esse intermediário Vai reagir De novo Com essa outra Dupla E aí o produto Mais uma molécula De produto Vai ser formado E isso aqui Vai ser de novo Formado Então de novo Ele vai pegar Um outro CH2 De outro reagente Provavelmente Desse aqui E aí o ciclo É repetido E volta E volta E volta E volta A quantidade De catalisador É bem pequena Para essa reação E é uma reação Muito legal Ela parece ser Muito específica E é específica Mas Ela é tão interessante Que acabou Virando Acabou ganhando O prêmio Nobel Por esse tipo De reação Bastante interessante Que não tem Nenhum Outro reagente Que pareça Capaz de fazer Essa reação Existe Uma Alguma Uma questão De seletividade Principalmente Em relação A essa Parte Aqui Do rutênio Com o carbeno O rutênio Ele pode ser Adicionado Aqui Ou ele pode Ser adicionado Aqui Para que a reação Ocorra O rutênio Ele precisa Ser adicionado No carbono Mais substituído Por que O rutênio Não pode Entrar no carbono Mais substituído Aqui Porque se você Tentar Pensar Numa forma De gerar A reação Progredir Quando a gente Fizer Retro 2 Mais 2 Você Não vai Conseguir Levar A essa Espécie Aqui Tente Chegar Nessa Estrutura A partir Dessa Não tem Como A reação E aí Quando você Faz A retro 2 Mais 2 Você Vai Levar De volta A ser Agentes Então Pode ser Que ele Reaja Aqui No carbono Menos Substituído Mas Quando ele Vai No carbono Mais Substituído A reação Tem grande Chance De prosseguir Vai Levar Esse intermediário E depois Vai Levar Os Produtos Então Ele Não Vai Por Esse Caminho Aqui Porque Ele Volta A ser Agentes Olha Como Essa reação É Interesse É Bem Seletiva Ele Não Tem Problema De Quimioseletividade Ou seja Ele Reage Especificamente Com duplas Ligações Ele Não Afeta Centros Estereogênicos Ele Não Racemiza E É Muito Eficiente Para Fazer Anéis De Tamanhos Complicados Aqui Eu Tenho Uma Lactona Gigante E Fazer Lactonas Desse Tamanho Intramolecularmente É Muito Complicado Se Você Partir Do Ácido E Do Álcool É Grande Chance Dessa Molecular Reagir Com Uma Outra Molecule E Você Formar Um Éster Envolvendo Um Álcool De Uma Outra Molecule Então Quando Você Quer Fazer Uma Lactona De Uma Forma Intramolecular Nessa Nesse Caso Aqui A Saída Foi Escolher Uma Dupla Né E Fazer Essa Metátase De Olefinas Porque Aí Você Cicliza Rapidamente Com Alto Rendimento E Uma Quantidade Muito Baixa De Catalizador O Inconveniente Aqui Que As Primeiras Gerações De Catalizadores De Grubes Eles Têm Uma Não Dizem Um Problema Mas O Lance Do Cistrans Ou Do E Ele Não É Tão Seletivo Ele É Um Pouco Seletivo Mais Pro E Nesse Caso Mas Foram Desenvolvendo Catalizadores De Outras Gerações Mais Modernas Que Tentam Minimizar Essa Mistura Aqui Dos Isômeros Z E Então Vimos Dois Exemplos De Reações De Catálise Envolvendo Ganometálicos Então Os metais Aqui O Noiori Usou Rutênio Já estou Até Esquecendo Rutênio É Meio Caro Esse É O Grande Conveniente Desse Tipo De Reação É Rutênio O Noiori Usou O No Charples Usou Um Pouco De Titânio Né O Grupos Também Usou Rutênio Se Não Me Engano O Chlock Não Sei Se É Rod Ou Reino Eu Posso Estar Até Falando Desse Também Tá Mas A A Viu Aqui Essa Catálise De Metais Complexando Com Orgân Moleculas Orgânicas Estou Chamando De Catálise Orgân Metálica Existe O De 2010 Que Foi Dedicado A Reação De Paládio Nossa Isso Dedicado A Paládio Isso Aqui Eu Já Comentei Né Pessoal Só Lembrando Que Rec Você Precisa De Apenas Um Aleto E Uma Olefina Para Fazer Essa Ligação Carbono Carbono Mediado Para o Sai De Paládio Suzuki Tem Muito A Ver Com Boro E Um Aleto Mediado Paládio Também E O Neguixo Envolve Um Pouco De Zinco Além Do Paládio Usa Dois Metais Para Você Fazer Essa Ligação Carbono Carbono Que Estão Destacados Em Preto Alguns É Que Já Peguei Direto A Reação Em vez De Colocar Reação Geral Tá Mas A 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 De De Metálicos Né Na Síntese De Nos Paládio Vou Falar Rapidamente Biocatálise Biocatálise Seria Utilizar Catalizadores Enzimáticos Enzimas Como Catalizadores Para Síntese Orgânica Qualquer Reação Que Envolva O 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 Só Que Quando A Biotransformação Envolve A Síntese De Um Composto Mais Útil Composto Quiral Composto Que É Um Intermediário De Síntese A 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 Todas Enzimas Em Seis Grandes Classes E Falando Um Pouco De Enzimologia Exige As Enzimas Que Auxiliam A Mediação De Reações De Oxirredução Que São Os Oxirredutases Existe As Transferases Que Estão Catalizam Reações De Transferências De Grupos Funcionais Existe As Reações De As Hidrolases Que Realizam Reações Que Utilizam Água Mediadas Por Água Existe As Eliminações De Grupos Por Existe Formação De Duplos Ligações Reações De Eliminação Isomerases E As Ligases Que Envolve O Uso De ATP Para Reação Ocorrer De Todas Essas As Que São Utilizadas Em Escala Industrial Principalmente Processos Indústria Farmacêutica As Enzimas Mais Utilizadas Para Indústria São Essas Duas Aqui Áux Redutases As Hidrolases As Fontes De Biocatalizadores É Só Você Procurar Qualquer Fonte De Enzimas Então A Gente Pode Trabalhar Com Fungos Laboratório Bactérias Leveduras Plantas Celas Animais E Diante Do Crescente Uso De Enzimas Como Reagentes Em Síntese As Empresas Estão Vendendo Enzimas Já Isoladas Né Desses Microorganismos Para Você Jogar Na Sua Reação Não É Qualquer Enzima Que Dá Para Trabalhar De Forma Isolada Existem Muitas Enzimas Que Precisam De Cofatores Precisam De Meios Específicos Para Reação Acontecer Mas As Hidrolíticas Por Exem As Hidrolases Por Exemplo Você Consegue Usar Na Forma Isolada Você Não Precisa De Todo Aquele Meio Vivo Para Reação Acontecer Por Exemplo Acrilamida Ele Era Sintetizado A Partir Da Acrilonitrila Acrilamida É Um Commodity Praticamente Bastante Importante Na Indústria Teixo Também Ele É Precursor Da Poliacrilamida Acredita Se Que A Demanda É Em Torno De 400 Mil Toneladas Por Ano E Para Fazer Acrilamida A Síntese Convencional Consiste Na Cobre E Meio Acoso Usos Uticais De Cobre Você Faz A Hidratação Da Acrilonitrila Para Acrilamida As Vantagens Aqui Apesar De Ser Uma Catálise Metálica A Preparação Desse Catalizador Parece Que É Um Pouco Complicado E Há Problemas Também De Purificação E Regeneração Do Catalizador Existe Uma Alternativa Biocatalítica Desse Processo Em Chamada Nitrilase Você Só Precisa Dessa Enzima E Água E O Substrato Para Transformar Em Acrilamida A Síndice Biocatalítica Oferece 99% De Rendimento A Temperatura De Reação Bem Mais Branda Do Que Uma Catálise Metálica Catálise Metálica Geralmente Temperaturas Altas E Permite O Uso De Células Imobilizadas Ou Usos Dele Em Uma Outra Batelada Então Aqui Só Um Exemplo De Como Que Enzimas Podem Ser Utilizados Em Escala Industrial Aqui Outra Aplicação Da Biocatalise Só Queria Estar Um Desatualizado Peguei Uma Química Bastante Em Alta Na Década Passada Que Era A Química Das Estatinas As Estatinas Eu Comentei Isso Acho Que Comentei Coincidência Na Última Aula Que São Os Fármacos Utilizados Para Diminuição No Teor De Colesterol As Duas Mais Conhecidas É O Lipto E O Zoco Que Caiu A Patente A Simvastatina São As Duas Estatinas Mais Conhecidas Para Esse Tipo De Tratamento Quando Ainda Não Tinha Caído A Patente A Fazer Ganhava Muito Dinheiro Tanto É Que Foi Considerada A Droga Mais Vendida Sob Prescrição No Mundo Em 2006 Faturou 13 Bilhões De Dólares Nesse Mesmo Ano O Zoco Faturou 5 Bilhões Com Simvastatina E Onde Que A Catálise Entra Nisso Se Vocês Olharem Esse Fragmento Aqui Do Lipitor Ou Até Mesmo Esse Marrom Laranja Desculpa A Simvastatina A Gente Tem Aqui Dois Centros Estereogênicos Que A Gente Precisa Ter Nessa Estrutura E Aqui Também Eu Tenho Esse Centro E Esse Centro Tá Pra Fazer Esse Fragmento Aqui Por Métodos Clássicos Não É Tão Fácil Então Existe Algumas Empresas Que Pesquisam Processos Biocatalíticos Como A Caneca E A Codex A Codex Acho Que Ela Foi Vendida Mas É Uma Empresa Bastante Conhecida Na Área De Biocatálise E Eles Desenvolver Esses Processos De Transformar Aqui Essa Carbonila No Centro Que É O Centro Pra Frente Que Seria Essa Por São E Também A Gente Tem Esse Outro Centro Aqui A Codex A Partir Desse Intermediário Conseguiu Já Incorporar Uma Segunda Enzima Uma Nitrila Que Mais Pra Frente Vai Virar Essa Parte Aqui A BMS A Bristol Myers Desenvolveu Descobriu Uma Alco Desidrogenase Uma Enzima Que É Responsável Por Fazer Reações De Redução De Cetonas Que Conseguisse Reduzir Os Dois As Duas Carbonilas Ao Mesmo Tempo Então Conseguiu Desenvolver A partir Desse Microorganismo Isolar Uma Enzima Capaz De Fazer Essas Duas Reduções Ao Mesmo Tempo Garantindo Esse Fragmento E Esse Fragmento Depois Numa Síntese Normal Ele Vai Fazer Parte Da Estrutura Da Atrovastatina Ou Da Simvastatina Outros Exemplos Da Biocatálise Aqui É O Processo Da Montelocast É Forma Que eu esqueci Para que serve Mas Foi necessária A conversão Dessa acetona Para esse álcool Com esse centro Definido Para frente Para que depois Mais N2 Talvez Numa Mítica Novo Teve Que Converter Isso Num Sulfeto E Essa Conversão Aqui Do Acetona Para o Álcool Nantiomericamente Puro Praticamente Nantiomericamente Foi Mediado Por Um Microorganismo Por Um Biocatálisador Aqui São as Condições Racionais 24 horas 45 graus Celsius NADP Isso Seria O Co-fator Aqui A oxidação Do Exomeprazol Tá Então Aqui Agora Um processo De oxidação Do Enxofre Para Esse Sufóxido E Ele Usou Uma Monoxigenase Para Fazer Essa Conversão E Nessa Conversão Esse Enxofre Ele Tem Agora Uma Ele Serve Como Um Centro Estereogênico Né Então Esse Oxigênio A princípio Pode Estar Para Frente Ou Para Atrás Aqui Não Está Especificado Ele Acabou Especificando Pela Ligação Aqui Então Forma Para Frente E Forma Para Trás Também Tá E Aí Nesse Processo Ele Consegue Formar Só O Exomeprazol Por Aqui Outro Exemplo De Uma Transformação Direta De Uma Acetona Para Uma Amina Quiral Isso Se Dá Através De Usos De Uma Enzima Chamada Transaminase Esse Processo Existe Um Processo Similar Usando Reagentes Químicos Mas Para Levar Com Enceleradores Para Frente É Difícil Também Então Aqui Eles Recorreram As Enzimas Para Fazer Esse Processo A Fonte De Nitrogênio Usou Isopropiol Amina Racêmica Aqui Não tem Como Ser Quiral Então É Como Fonte De Nitro Do Grupo Amino Então Se Usa Essa Enzima Transaminase Essa Fonte De Nitrogênio E Nessas Condições Acaba Transformando Essa Acetona Nessa Amina Com Excesso Com Cente Estereogênico Definido Lembrando Que É Uma Cente Assim Médica Também Em 2018 Foi Dado Um Prêmio Nobel Para Francis Arnold Se Não Me Engano Acho Que Foi Só Ela Que Ganhou Ela É Uma Das Grandes Pesquisadoras Dessa Aula De Biocatálise Só Que Ela Faz Biocatálise De Uma Maneira Um Pouquinha Diferente Ela Trabalha Com Engenharia De Enzimas Na Ou De Enzimas Como Assim Engenharia De Proteínas Ela Pega Uma Enzima Em vez De Ficar Procurando A Enzima De Tal Micro Organismo Em vez De Ficar Fazendo Uma Triagem Buscando Tudo Quanto É Micro Organismo Tentar Isolar Uma Enzima Boa Para Fazer Uma Determinada Transformação Ela Pega Uma Enzima Bastante Comum Modifica Principalmente Através De Processo De Evolução Ou Seja Alterar Um Gen Alterar Uma Um Gene Mudando Um Pouco O Código Genético Que Expressa Essa Enzima Alterando Alguns Alguns Parâmetros Conseguem Levar Uma Enzima Que Consiga Fazer A Transformação Que Ela Quer Sem Precisar Ficar Procurando A Natureza Além disso Ela Consegue Fazer Ela Descobre Reações Ela Aplica Enzimas Fazer Uma Reações Que A gente Não Costuma Ver No Meio Natural Então É Difícil Você Procurar A Natureza Por Exemplo Uma Enzima Que Transforma Alcinos Em Ciclopropanos Ou Alcinos Em Ciclopropenos Ou Até Mesmo Ciclopropanos Biciclopropanos Na Verdade Isso Aqui É Biciclopropeno Olefinação Inserção De Reagentes De Boro Silício Reações Envolvendo Compósito Silício Compósito Enxofre Então Essa Esse Desenvolvimento De Catalizadores Naturais Ainda Para Fazer Reações Incomuns Foi O motivo Dela Ter Ganhado Prêmio 9 Em 2018 É o Prêmio 9 Mais recente Da área De Biocatálise Falta Ainda Falar Da Organocatálise Organocatálise Não É a Mesma Coisa Que Organocatálise Organometálica Nem Biocatálise O que Difere Da Organocatálise Das Outras Catálises É que Moléculas Simples Orgânicas Podem Mediar Reações Podem Catalizar Reações Orgânicas Aqui Era Para Fazer Uma Inimação Mas Aqui Essa Molecula Aqui É A Prolina É Um Aminoácido Muito Abundante Você Consegue Comprar De Quilos E Que Eles Observaram Aqui Eles Fizeram Um Exemplo De Uma Reação Nome Uma Reação Nome Bastante Comprida Aqui Arroz Parrish Edersauer Richard Reaction É Uma Reação Que Você Precisa De Meio Básico Eu Vou Tentar Enxergar Aqui Mas Provavelmente Vai Vai Ocorrer Primeiro O Ataque Aqui Pra Cá E Depois É Mais Daqui Pra Cá Você Isso Aqui Vai Envolver Pais de Elétron Do Nitrogênio Vai Ajudar A Desprotonar Aqui E Vai Atacar Aqui Então Seria Como se Isso Fosse Nucleófilo E Nucleófilo E Estão Enxergando Tá Então A Gente Tem 12345 Ele Vai Se Ligar Aqui Tá 12345 Vai Se Ligar Aqui Vai Fazer Uma Ligação Entre O 5 E A Carbonino Só Que Quando A Gente Não Tem Nenhum Catalizador Ou Usa Uma Base Inorgânica Uma Base Qualquer Essa Reação Vai Ser Forma Menolato Aqui Essa Carbonila Ele Vai Atacar Tanto Por Cima Como Por Baixo E Aí Você Vai Ter Uma Mistura Cis Trans E Quando Você Usa Prolina Você Consegue 99% Rendimento Com 93% De Excesso Antiomérico Mas Ser Uma Molecula Quiral Então A Indução De Quiralidade Surgiu Desse Catalizador Pequenininho Então Essa É Área Bastante Interessante Que Moleculas Orgânicas Pequenas Principalmente Essas Que Contém Centro Estereogênico São Capazes De Catalizar Reações Levando A Produtos Com Alto Com Alto Seletividade Aqui Outro Exemplo Aqui É Uma Reação De Reação De Aldon Então Você Vai Desprotonar Provavelmente Aqui Um Hidrogênio Acetona Vai Atacar Aqui Eu posso Estar Falando Errado O Mecanismo Pode Ser Só Um Enol Mesmo Para Facilitar Aqui Eu tenho Um Ácido Também Não sei Se vai Ser Meio Básico Ou Meio Ácido Eu Esqueci Eu Acho Que Vai Ter Um Mecanismo Em Algum Lugar Aqui Não Sei Se Nessa Aula Na Outra Mas Então Por mais Que você Gere Aqui Um Faça Uma Química De Enol Enolato A Adição Aqui Na Carbonila Também Vai Correr Tanto Por Cima Como Por Baixo E Aí Eu Não E Ele Varia Uma Mistura De Produtos Aqui R S Só Que Na Adição Da Prolina Em Quantidades Catalíticas Eu Levo Apenas Apenas Não Mais Mecanismo Aqui Eu Tenho O Catarizador Prolina A Prolina Vai Interagir Com O Acetona Vai Fazer Vai Adicionar Carbonila Vai Adicionar O Par De Elétrons Aqui Vai Vim Pra Cá Vai Ter Uma Troca De Prótons Tá Então Vou Formar Essa Espécie Aqui Na Saída Vou Formar Então O Inim O Minion Que Seria Quase A Inim Se O Nitrogênio Tivesse Se A Minion For Secundária Forma Um Sal De Minion Aqui E Esse Sal De Minion Possui No Carbono Vizinho Do Nitrogênio E Centro Serogênico Isso Aqui Vai Induzir A Quiralidade Provavelmente Na Adição Ele Vai Funcionar Como Uma Inamina Porque Eu Tenho Uma Amina Secundária Tá Então Não Forma Enquanto Que Amina Primária Forma Inamina Amina Secundária Prefere Formar Inaminas Isso Aqui Ele Tem Uma Química Muito Parecida Com A Química De Enolato Então O Par De Elétricos Vai Vim Pra Cá E Esse Par De Elétricos Vai Ser O Nucleófilo Ou Seja O Par De Elétricos A Espécie Negativa Aqui Da Acetona E Vai Adicionar A Carbonila Do Aldeído Óbvio Pra Que Esse Ataque Ocorra Aqui Essas Dois Moleculas Precisam Estar Próximas Então Como Tenho Aqui Um Centro Estereogênico Ele Vai E Aqui Eu Tenho Um Carbono SP2 Uma Das Faces Vai Ser Menos Favoráveis Pra A Aproximação Do Aldeído Do Que A Outra Fase Então Tem A Face Ré A Face Si Na Face Ré Nessas Duas Faces Vai Ter Uma Face Preferencial Certo Aqui Ele Tá Falando Face Ré Face Si Em Relação Ao Aldeído Tá Esse Grupo R Que É Um Grupo Mais Volumoso Provavelmente Ele Vai Atrapalhar Um Pouco Essa Coordenação Aqui Do Oxigênio Com Esse Hidrogênio Do Grupo Ácido Que Vai Ajudar Um Pouco A Estabilizar Esse Estado De Transição Aqui Então O R Precisa Estar Afastado E Esse Hidrogênio Do Ácido Vai Ajudar A Coordenar A Carbonila Junto Com O Pai Gelato Do Hidrogênio Acontecendo Aqui Pra Aproximar O Aldeído Certo Essa Aproximação Pode Ocorrer Com R Pra Baixo Ou Com R Pra Cima Como Tá Aqui Vai Evitar Um Pouco Efeito Estérico O R Se Põe Pra Cima E Aí Se Vai Levar Preferencialmente Ao Produto Com O OH Pra Frente Tá Eu Não Vou Falar Com Detalhes Aqui A Gente Poderia Até Mesmo Ter Feito Os Modelinhos Pra Verificar Um Pouco Melhor Isso Tá Mas Isso Lembra Um Pouco Aquelas Cegas De A Seletividade Então Um Grupo Volumoso Mais Afastado Não Atrapalhando Minimizando Aqui O Efeito Estérico Aqui Um Outro Exemplo De Organocatálise Aqui Não Usando Proteínas Aminoácidos Mas Aqui Usando Derivados De Açúcar Açúcar Carboidratos Os Carboidratos Eles Possuem São Compostos Principalmente Monossacarídeos Contendo Um Elevado Número De Carbonos De Centro Estereogênicos Carbonos Assimétricos Isso Pode Tornar Eles Como Grande Potenciais Catalizadores Assimétricos Então Nessa Epoxidação Aqui Que é Mediada Creio Eu Pelo Oxônio Oxônio Que faz Essa Epoxidação Ele usa Esse Catrazador Quiral Que Vem Olhando A estrutura Que parece Que vem De um Açúcar E Leva A formação De um Epóxido Quiral Preferencialmente Formado Outro Exemplo De organo Catarse Mas Aqui Agora Não Envolvendo Assimetria É Apenas Para Acelerar A reação Ele Usou Aqui Esse Sal Que parece Um Esse Sal Orgânico Para Catarizar Essa Reação De Estéter Aqui É Derivados Da Quinolina Quinina Acho que Derivados Da Quinina Também Outro Tipo De organo Catarse A Quinina É Um Prodo Natural Que Já Tem Um Centro Estereogênico Definida É Uma Molecula Quiral E Ela Atua Graças A Base Do Nitrogênio Atua Como A Base Quiral Para Medir A Reação Aqui Por Exemplo Da Reação De Adição Da Nitrida Do HCN Em Aldeído Então Esse Carbono Aqui Com Quatro Ligações Diferentes Vai Ter Um Certo Excesso Enantiomérico Graças A Presença Desse Ligante Quiral Aqui Mudando Tipo De Catálise Aqui Vou Falar Da Foto Catálise Aqui Não Lembro Quem São Esses Dois Mas Provavelmente Estão Fazendo Reações Foto Químicas É Uma Foto Antiga Mostrando Como Antigamente Eles Colocavam Esses Vasos De Reação Lá De Fora Para O Sol Irradiar Esses Frascos E Catalizar Reação A Fotocatálise Vou Por Só Alguns Exemplos Não É Minha Área Tá Mas Existem Catalizadores Que São Reativos Presença Na Presença De Luz Aqui Ele Usou Nesse Artigo LEDs De Cor Azul Para Fazer Uma Reação Bastante Interessante Uma Reação De Transformar Um Aromático Com Hidrogênio Numa Amina Aromática E Esse Catalizador Aqui Ele É Um Catalizador De Rotênio Dois Com Esses Ligantes Bipiridínicos Né Esse Aqui Quem Trabalha Com Isso Se Não Me Engano É André Paulo Então Esse Aqui É Um Poco De Bio Inorgânica Né Tem Aver Um Pouco De Inorgânica Aqui Para Fazer Outro Exemplo Aqui De Reação Catalizada Por Luz Led Azul Eu Esqueci Que Era Esse Composto Aqui Mas Ocorre Aqui Uma Descaboxilação E Ao Mesmo Tempo Uma Incorporação Aqui Nessa Dupla Né Então A gente Vê Que O R Acaba Incorporando Nessa Olefina Uma Reação Bastante Interessante Também Tá Aqui Tá A estrutura Do Acrimess 9 Mesitileno 10 Metilacridino Perclorato Aqui Alguns Fotocatalizadores O De Ruteno Bip É Esse Aqui Bastante Conhecido Eusina Também Bastante Conhecido Acridino Também Flavinas PDI E assim Vai Para Encerrar Eu gostaria Só Comentar Eu Ainda Não Não Estou Muito Apar Ainda Da Eletrocatálise Mas Esse Pesquisador Aqui O Phil Barron Eu Comentei Ele Lá No Começo Da Disciplina Que Ele É Um Dos Químicos Orgânicos Sintéticos Mais Influentes Ele Criou Ele Publicou Esse Chemical Reviews Já Faz Bastante Tempo Cinco Anos Atrás Olha A Quantidade De Visualizações E Citações Então Métodos Eletroquímicos De Síntese Orgânico Então O Que Tá Tentando Criar Uma Nova Uma Vertente Pouco Explorada Antigamente Né Aí Tá Tentando Colocar Síntese Orgânica Por Métodos Eletroquímicos Em alta De Nuzo Ou Seja Aqui É Uma Ilus Aqui É A Forma Que Ele Usou Para Mostrar Que É Uma Corrente Alternada Agora Não Sei Se A Alternada E V Contínua Tá Não Sei Posso Estar Confundindo Aqui Mas Ele Usa Uma Fonte Externa De Energia Então Ele Aplica Um Potencial Não É Da Reação Então Ele Provavelmente Coloca Uns Eletrodos Ali Ele Também É Garoto Propaganda De Um Equipamento Que É Próprio Para Isso Então Tem Tudo Conectado Mas Enfim Ele Coloca Alguns Eletrodos Para Mediar Reações Aqui É Uma Reação De Dois Mais Dois Formando Anéis De Quatro Aquilo Usou Um Eletrodo Potencial Em função Do Eletrodo De Prata Aqui Ele Mostra Que Fazendo Eletroquímica Reação Mediada Eu Não Sei Como Que Seria Essa Reação Sem Os Eletrodos Não Sei Se Da Participação Do Eletrodo Que Oxida Leva Um Processo De Oxidação Então A moleca Perde Um Eletro E Aí Forma Um Anel De Quatro Aqui Ele Fala Que É Um Processo Catalítico Porque Você Nesse Processo De Oxidação Redução Você Precisa Perder Ganhar Um Eletro Aqui No No Reacional Para Reação Continuar Para O Produto Para Levar O Produto Aqui É Mistura De Organo Catálise Com Eletroquímica Também Ele Usa Duas Coisas Que Isso Aqui É Organo Catálise Então Você Vê Que Se A Gente Está Usando Uma Quantidade Catalítica É Um Regente Parecido Com A Prolina Esse Catálise É Muito Comum Transforma Então Esses Dois Compostos Nesse Composto Altamente Funcionalizado Aqui E Com Excesso Anel Homérico Ele Mistura Tanto A Parte Eletroquímica A Presença De Eletroso Com A Presença De Organo Catalizador Para Reação Acontecer Por Último Vou Deixar Para Vocês Para Quem Tiver Interesse Para Ver Esse Lance De Catálise Computacional Para Cíntese Orgânica Eu Não Li Ele Na Verdade Eu Nem Eu Só Vi Chamou Atenção Pelo Nome Provavelmente De Estudos Computacionais Desenvolvimento De Novos Catalizadores Talvez Através Da Química Teórica Então Quem Tiver Interesse Depois Está Aqui A Citação Deu Falar Tudo Em Uma Aula Pessoal